Acompanhe a programação da TV neste instante, terça-feira, sete da noite, programa narrativo é Cidadã, quarta, dezenove horas, programa tempo de cuidar, quinta, cinco da tarde, um chá de literatura, no programa chá das cinco, e às sete da noite, programa no instantinho, com o coletivo de comunicação Cidadã. TV neste instante, compartilhe soluções. Realização Instituto Bicua.